Faltam cinco partidas para o fim da primeira fase da Liga Nacional de Futsal. Cinco confrontos que o Futsal de Uberlândia tem que ganhar três para seguir na próxima fase. Hoje o time é o 15º colocado. A nossa conta, que eu falo para a garotada, é simples. Se nós vencermos as cinco últimas partidas, nós conseguimos o nosso objetivo, que é a classificação. Mas não é fácil, nós sabemos que são todas equipes qualificadas. E temos que entrar concentrados, igual você falou, dentro de casa, fazer o papel de casa, ganhar as três e tentar buscar uma vitória fora, que com certeza nos tranquiliza e nos traz a classificação. Depois do recesso da Copa, a equipe de Uberlândia voltou à temporada perdendo por 6x2 para o Jaraguá. Para o próximo jogo e contra o Anápolis, o time já conta com novos reforços. Éder e Buiu, que já estiveram na equipe. E Jessé, que veio do Jabuticabau. O Jessé é um jogador que nós já conhecemos lá de São Paulo, né? Já jogou na Intele. O Buiu, que é o Uberlândense, o Éder. E espero que eles venham, nos ajudam e consigam nossos objetivos, que é classificar, seguir para frente, trazer vitórias. A gente está buscando a classificação aí, né? Eu vim para somar, ajudar o grupo aí. O time está bem fechado. Se Deus quiser, a gente vai chegar na classificação da Liga. Liga. Liga.